O I-I-I-I-I E aí E aí É aí E aí E aí E aí E aí E aí Oh, eu não quero montar, eu sou, você está em cima. Você está em cima? Você está em cima? Eu não tenho uma roupa, eu vou falar uma roupa. Eu não vou falar. Eu não tenho nada. Eu não tenho uma roupa. Eu não tenho uma roupa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estop! Estop! A porta! A porta! A porta! A porta! Estã-bem ao porta! Se está fora de porta, mamei! Estão beginnen com ela, olha! Você se torna, olha! Mas a porta não! Você deve estar Gloria! Você não deve ter que voltar! Qual o theatre? Esqu documentation Exazioni Ex características Existes Cristiano Não 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 Se você quer Se mantém Am government Si, e kam vjet E pa ai që e kam vjet Ai ne shkujem vend mire Në hipin e buhet zonder